E não é apenas na hora do voto que as mulheres decidem, elas também soltam a voz quando é necessário. Nesta segunda-feira, por exemplo, um grupo de mulheres de presos realizou um protesto na sede do Instituto de Administração Penitenciária do Estado, IAPEM. Elas questionam as novas regras impostas para a visita. Sem aceitar as ordens impostas pela direção do presídio de Rio Branco, os familiares dos detentos fizeram muito barulho em frente à sede do Instituto de Administração Penitenciária, IAPEM. As mulheres cobram da direção mudanças na lista de regras de visitas, que na semana passada passou a ser rigorosa. A partir de 1º de agosto, será reduzida a quantidade de alimentos que entrará no presídio. Crianças só vão poder visitar os pais uma vez por mês. Nós queremos ter o direito de levar nossos filhos para ver o pai lá dentro. E eles estão querendo proibir colocar essa visita uma vez por mês, sendo que o amigo tem direito a visitar todo sábado. Quer dizer que um amigo é mais importante que um filho? Isso a gente não aceita. O grupo de mulheres pediu à direção que melhorasse o atendimento às famílias no dia de visitas. Muitas chegam às 5 horas da manhã e só conseguem entrar 6 horas depois. Um grupo conseguiu agendar com a direção do presídio uma reunião para discutir as novas regras. A diretora de reintegração, Madalena Ferreira, explicou que a redução da quantidade de alimentos é para agilizar a entrada dos familiares. E todas as mudanças serão repassadas para os familiares e a Vale de Execuções Penais. Os familiares têm pedido para a gente agilizar. E hoje a maneira é, como o IAPEN já fornece a alimentação, café da manhã, almoço e janta, a gente não está fechando a portaria de alimentos. A gente está reduzindo alguns itens para que agilize a revista na entrada para o complexo. O IAPEN disse que IAPEN pode modificar algumas regras, mas quanto à visita das crianças, essa não será revisada. É que existe uma determinação do Juizado da Infância e Juventude em que afirmem que as crianças só podem visitar os pais no presídio uma vez por mês. E a partir de agora, eles vão obedecer. E a partir de agora, eles vão obedecer.